Fagulhas pontas de agulhas Brilham estrelas de São João Babados, shots e chachados Segura as pontas do meu coração Bombas na guerra, magia Ninguém matava, ninguém morria Nas trincheiras da alegria O que estudia era o amor Nas trincheiras da alegria O que estudia era o amor Fagulhas pontas de agulhas Brilham estrelas de São João Babados, shots e chachados Segura as pontas do meu coração Bombas na guerra, magia Ninguém matava, ninguém morria Nas trincheiras da alegria O que estudia era o amor Nas trincheiras da alegria O que estudia era o amor Hoje há aquela foguera Que me esquentava a vida inteira Estas na noite Sempre a primeira Fesca do interior Hoje há aquela foguera Que me esquentava a vida inteira Estas na noite Sempre a primeira Fesca do interior Fagulhas pontas de agulhas Brilham estrelas de São João Babados, shots e chachados Segura as pontas do meu coração Bom, mas na guerra, magia Ninguém matava, ninguém morria Nas trincheiras da alegria O que estudia era o amor Nas trincheiras da alegria O que estudia era o amor Hoje há aquela foguera Que me esquentava a vida inteira Estas na noite Sempre a primeira Fesca do interior Hoje há aquela foguera Que me esquentava a vida inteira Estas na noite Sempre a primeira Fesca do interior Adiós